Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Queres deste mundo Ser um vencedor Queres por cantar Nas lutas que na dor Queres ser a leve Queres por cantar Guarda o contato Começa o amor Guarda o contato Começa o amor E a do vento Mal não te compila Pela cena alegre Tu caminharás Vindo em contato Começa o amor Neste mundo Neste mundo Vivem Muitos Apenas Cujos corações Podem te descar Podem te descar Tais a mensagem De amos Em par Com Deus o contato De Cristo De Cristo Guarda o contato Guarda o contato De Cristo Guarda o contato Com Deus o Salvador E o contato E o Celford Que Cristo Contem-lado Conme-lado Em meio Sua dor em ti Sempre E permanecer Que o mundo possa Cristo em se ver Guarar o contato Com sofrer o ser Guarar o contato Comerçam a dor Guarar o vento Ao noite cobrirás Pela cena leve Tu caminharás Ido em contato Com Deus salvador Deixar que o Espírito Enquanto em vencer O amor de Cristo Divina o prazer Queres neste mundo Todo mal vencer Guarar o contato E terás poder Guarar o contato Comerçam a dor E a nuvem Com a paz Te cobrirás Pela cena leve Tu caminharás Ido em contato Com Deus salvador Glória Glória a Deus 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 Levantai os Vossos olhos Para cima Oh relímpago O Senhor Jesus A viver a nossa Crescia Por cima O verão Procura Procura Perguntar Perguntar Vossos olhos Vários É onde Jesus Virá Levantar Levantar A reflexão É em se parar Muitos dizem Que Jesus Está tratando Para Vivo Salva por O Senhor Qual Os dias de nós Estão pegando Sem perder O bom O Deus Levantar Levantar Vossos olhos Para o céu Onde Jesus Onde Jesus Viva Levantar 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 A reeleição A reeleição Deve se parar Muitos Muitos com o mal Estão dizendo Estão dizendo Muitos com o mal Estão dizendo Muitos com o mal Mas as caras Estão Estão Para Muitos com o mal Levantar 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 A reeleição Não deve ser pará Se na regra doeu pro céu quem dera Pois a igreja me escurei pará A primeira saindo é primavera Levantar os vossos olhos para Levantar, levantar Vossos olhos para o céu onde Jesus virá Levantar, levantar A redenção não deve ser pará Glória! 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 para Deus segundo a crônica de nós capítulo 7 vamos ler do versículo 11 até o 14 olha onde está o tema da campanha das irmãs que irá as próximas seis quinta-feiras mais essa de hoje sete quinta-feiras sobre esse tema, amém meus irmãos? amém do versículo 11 até o versículo 14 nós faremos uma leitura alternada e no versículo 14 nós temos o tema como o senhor ouve se tiver se tiver o Tiago a gente repete todo mundo junto isso aí a gente vai repete o 14 da maneira que está aqui se nos obrigarmos Deus sara a nossa terra amém agora diz assim a palavra do Senhor versículo 11 assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efeito e o Senhor acaricendo de noite a Salomão e disse ouvir a obra santa e exponir para mim este lugar para a casa do sacrifício se eu cerrar os céus e não houver chuva ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo e se o meu povo que se chama de o meu nome se unirá e orará e buscar a minha paz e se compreter os seus maus caminhos em nome eu confidei os céus e perdoarei os seus pecados e salarei a sua terra vamos todos olha está aqui meus irmãos olha no 3 1 2 3 sim nos obrigados Deus vai para a nossa terra maravilhoso Deus e a glória do Pai em nome do meu filho amado Jesus Cristo Deus nós te louvamos te exaltamos e te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos calculando a unidade está aqui Senhor estamos aqui nesta noite para te louvar para te adorar para te adorar para te adorar para reconhecer que sem que nada somos sem que nada podemos fazer essa noite Senhor nos entrega nos pontos nós me veja eu Senhor essas sete muitas vezes que a tua presença esteja derramada sobre nós Senhor nos transformando nos alimentando e nos capacitando para fazer a tua vontade Pai em nome de Jesus esteja as suas moças da igreja esse é o nosso pedido e a te agradecida em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus e nós clamamos a Ele com fé amém amém aqui só está com a oportunidade de falar com a parte de Deus logo após a nossa cantora irmã Amunda estar louvando glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus cada quinta-feira não é um apoi né nós estamos aqui para adorar glorificar o nome do Senhor glória a Deus glória a Deus logo após também a Amanda a nossa irmã cheia também está com a oportunidade glória a Deus glória a Deus amém glória a Deus cumprimenta a Maria de Capaz do Senhor amém é nós perdemos até peguei o melhor acontecimento do Estado né chega eu fui no serviço vim correr com a sensação em casa peguei a criança e fui para o povo né e a gente faz irmãos para Deus porque tudo é pela glória do nosso Deus né às vezes a gente fala assim ai não tudo de tudo dá pena vai ter manhã do Deus vai ter um domingo veja o que é outro dia não irmão é hoje é hoje é hoje o Capitólio vai chegar e a gente vai aproveitar glória a Deus e para não cair as minhas palavras eu vou ler aqui um salmo glória glória a Deus o Senhor o Senhor é o meu pastor e nada me faltará irmãos que o nosso falte principalmente a fé tudo pode nos faltar mas a gente devia ter fé que o nosso Deus é e Ele é Ele faz e Ele pode eu quero mais te conhecer eu quero mais te conhecer de ti de ti oh Senhor oh Espírito Santo estou ali Glória, glória a Deus 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 Nos palácios do pé do canto E se abriu com a Maria Com os olhos no caso do céu Com o risco de morrer Pois o que for quer obedecer O Senhor não vou dividir A adoração Resusindo o pé do meu coração Vindo só pra ti Não há no modo ao céu Até diante da morte Existe ser fiel A adoração 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 Amém. 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 Acabou, obrigada. É uma coisa que não chega, por causa da banjo42B está lá, foi com o amor do Senhor, não sei o que aconteceu com as irmãs, mas nós estamos aqui. Amém, amém. Amém. Quem precisa vai a casa, então eu e você precisamos, estamos aqui, maravilhado, vai ficar nos houses do Senhor, Porque o Senhor não quer em quantidade, Ele quer qualidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja que eu faço o Senhor. Amém. Eu não gostaria de agradecer, né? Porque aqui a Menda cantou louvou o hino para a gente guardar o pecado. E depois de uma parada de companhia louvou o hino para a gente levantar. E hoje eu só quero agradecer porque eu estou aqui essa noite. Confesso que a igreja foi meio que falha. Deus tem puxado a minha orelha. Mas hoje eu venci. E estou aqui na casa do Senhor. E para educação de minhas palavras, eu quero deixar aqui para a reunião dos irmãos, o Salmo 122, que é o que eu estou dizendo hoje. Aleluia-nos quando dizem, vamos à casa do Senhor. O Salmo 124, 10 fala. Porque mais vale um dia os teus atos do que em conto. Viu? E hoje eu estou grata a Deus porque eu venci a barreira. Porque a gente tem dificuldade, tem luta. Mas hoje eu falei, eu vou para a casa do Senhor. E aí eu descobri a minha mãe, às vezes a gente tem as coisas do dia a dia, mas a gente sempre tem que deixar de fazer isso hoje amanhã. E hoje eu estou aqui com a vencedora na casa do Senhor. Amém? 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 podemos e damos isso por muitas vezes que nos apazemos no dia a dia, mas que nós venhamos nos despertarmos a cada dia para que nós possamos estar na presença do Senhor. Aleluia! Parabéns! 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 Sempre que leio a história de Cristo eu fico a pensar com grande emoção no universo que em muitos tiveram tivemos que eu mostro sem dissuação Aleluia! Aleluia! Orando em periga a mesma alegria te deu bem perto bem juntinho a mim de olhar em seus olhos seus negros ó bom prazer tão feliz assim Aleluia! 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 E ação, o fim do povo. Não quero, não quero, conquisto o vencido, Cheio de abaturas, sem paz e de dor. Eu quero, com Cristo, te ouço a lei. Eu creio, com Cristo, que é vencedor. Eu creio, com Cristo, que é vencedor. Oh, aleluia, verei o seu corpo. Eu creio, com Cristo, que é vencedor. 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 com Cristo, que é vencedor. Olha só. Eu creio, com Cristo, que é vencedor. caminho, mas nós vamos ficar de pé neste momento, nós vamos pregunter um clamor pela nossa nação aleluia Jesus nós vamos pregunter um clamor para que Deus venha guardar as nossas crianças as minhas crianças já estão grandes mas eu tenho umas crianças suadas o diabo está falando porque não está grande não mas nós temos que orar orar, buscar a Deus clamar ao Senhor porque o mundo vai fora a gente está vendo cada coisa que tem acontecido e só Deus vai guardar e eu quero confiar aqui o nosso irmão Paula para fazer esta oração fazer este clamor, logo após a gente está com oportunidade amém amém por favor seja o nome Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus antíssimo dia a Deus São um sujeito, só um delas, por ter sentido de você Eu vou dar o meu direito, o meu Senhor É o meu meu, asCrancisas de Nova Acrópole Eu sou o meu, o meu Senhor É o meu, eu sou o meu, eu sou o meu Senhor Eu sou o meu Senhor, eu sou o meu, eu sou o meu o Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus a Deus. Amém. Estou muito feliz, estou hoje estando de pouca. Glória a Deus. Transferiu uma palavra pra igreja. Eu mesma que essa palavra me pegou,én eu serei de ter deulo sobr Either or else, Em 1 Samuel, capítulo 1, vou ler os versículos aviadores, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Subia, pois, este homem na sua cidade, vou ler o 2, e estiam duas mulheres, e uma era Ana, e uma outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem na sua cidade, e amava, porém, sacrificava o Senhor, e os exércitos do Filho e o Senhor. Estava ali, os exércitos do Senhor, estava ali, os exércitos do Senhor, o Filho e o Filho e o Filho, dois filhos livres. Vou resumir a palavra, né? Os versículos da história bem conhecida da igreja, mas o que Deus me traz para dizer para a igreja nesta noite, que Ana, ela sofria uma dor. Muitos de nós, e de uns dois, que muitos não entendem. Muitos não entendem o tamanho da sua dor. Eucana amava a Ana de uma forma, que ele mesmo questionava a Ana, por que que ela chorava e que ele fazia de tudo por ela. Quantos de nós, quantos de nós, temos pessoas a nossa volta, que questionam o porquê do nosso sofrimento? O porquê que nós choramos e questionamos situações de nossas vidas. Mas Deus manda dizer nesta noite, ele entende o seu sofrimento. Ele entende o seu sofrimento. Quantos nós sofremos, carlados, sofremos questões que muitos não entendem. Até os nossos próximos. Eucana não entende o sofrimento de Ana. Mesmo ele feito o que ela não podia gerar, ele não entende o tamanho do sofrimento dela. Deus entende o tamanho do seu sofrimento. Nesta noite, por as mãos do Senhor, e ele vai operar. E vai transformar esse sofrimento em impensos e alegrias. Porque as crianças, quando você derramar ao Senhor o tamanho do seu sofrimento, haverá a providência nos céus. Aproveita esta noite, ele vai dar assim o seu sofrimento e ele dará a providência. Creia-te pessoalmente. Sede uma Ana, dorme, encamore o Espírito. Feche seus olhos no amor em que o nosso Senhor não foi cantar. Entrega o tamanho da sua dor. Porque o teu vizinho não entende, mas o Senhor não entende hoje. Eu também quero agradecer o meu entramento que o Senhor não deu. Estava lutando no trabalho, na dutra, 100 quilômetros por hora. Perdi o freio no carro. E ali naquele momento eu falei, Deus, é o meu momento. Não tinha freio, não tinha freio de mão, não tinha nada. Não podia passar para a faixa da esquerda, porque não tinha carro. Não podia passar para a faixa da direita, porque não tinha carro. Eu falei, se o carro para frente parar, vai parar ele e ele, a gente vai para a glória do Senhor. Porque assim, não dá, né? E eu falei, Senhor, perdoa os meus pecados. Estou morrendo na hora, então, no fim, eu não leio, sofrendo. Mas o Senhor me deu esse livro há muito. Eu gostei de agradecer ele aqui com muita alegria. Porque ele conseguiu me dar um discernimento. Eu fui freando o carro, com o freio motor. Fiquei desindo lá para baixo, lá para baixo. E eu consegui aparecer o carro. E eu cheguei em casa, falei, Deus, obrigada. E o Nícolas tinha falado para mim, que ele ia dar tchau na terra, lá para o céu, para mim. E eu falei, acho que era o meu momento, né? E o Nícolas tinha me mandando para o céu, mas eu vou para o céu, né? Então, quero agradecer ao Senhor. E estou aqui, muito feliz, que eu me perdi o que ele me deu. Nícolas. Glória a Deus. 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 Bom dia! Eu vou pegar o meu coração agora. Amém! Take a chance! Bom dia! Eu que venci! Aleluia! Aleluia! Maravilhoso! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Salve até a mão! Glória a Deus! Bom é estamos aqui Me louvando a Deus Tendo exaltar Seu Santo Morri Amém! 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Glória! Amém! 6 de 13. Glória. Seu guarda vai continuar o brief de tudo, Amém. 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 A Trônicas 714. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eu olhar, eu orar e buscar o que eu faça, e se eu condenar ver os seus maus caminhos, então eu comprei dois céus e perdoarei os seus pecados, e está além a sua fé, e está além a sua fé, com gentileza a tomar em vossos maus. Eu quero unificar Deus, por essa tão grande e rica oportunidade, de mais uma vez estar aqui, na cidade do Rio, para exaltar o meu calmo do Sul, igual a Deus pela vida do pastor da igreja do Sul, Léo, o qual Deus me deu o privilégio de lá, de uma honra d'água, participar do seu ministério. Eu tive o privilégio de auxiliar, e aprender, principalmente, como eu falava em todas as igrejas que eu vim juntos, e de todos nós aqui, os juízes, e demais obreiros, e as irmãs. Me diz, eu não entendo, 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 toda a direção do centro da opção, é, hoje é um dia um pouco difícil, eu moro um pouco longe daqui, e eu dependo de pegar as rodovias pra chegar. Irmã Lina, me perdoe Se é a casa É bom se é para a escola Não acompanhar E E esse negócio de feriado É um lugar mais difícil Até para o corpo operado Sem contar que alguns Nem conseguiram chegar ali Por causa do trânsito Porque a cidade inteira está parada Mas nós estamos aqui Para a honra e glória de Jesus Antes de entrar aqui Numa breve meditação No tema que vocês escolheram Somente artigo de curiosidade É Aos 1526 O apóstolo de São Paulo Uma revelação do Espírito Ele diz Olha, o último inimigo que há de ser Ali claro é a morte Então Jesus matou Ele ali criou O sonho novo Dos fariseus Daquela época de Jesus Era matar os filhos E Adão viveu em 1930 anos e morreu Sete viveu em 1912 anos e morreu Quênios Enos viveu em 1905 anos e morreu Todos esses que morreram Acabou o seu ministério Abraão Abraão com 175 anos e morreu Acabou o ministério Aí Jesus vai morrer Acabou o ministério Então você irá matar os filhos Porque ele é o mesmo momento Só que eles não sabiam de Jesus Ele veio para vencer a própria morte Aleluia Então somente a título De purosidade E é bom Só para refrescar a sua memória Talvez você até tenha essa impressão O Senhor Jesus foi para o Palavra Com uma quarta peça Até para se conviver Com a princesa do profeta Daniel Que firmou o conselho com muitos E na metade da semana Ofereceu o sacrifício de imagensão Então uma quarta peça Aí Jesus ficou na cruz Quinta peça Vinte e quatro horas de noite Sexta-feira Vinte e quatro horas de noite E sábado Vinte e quatro horas de noite Aí vai dar Setenta e mais horas Dia e noite Quinta e dia e noite Sexta e dia e noite De sábado Lembrando que Naquela época Que é o que eu é O dia começava Seis horas de manhã E a noite começava Para nós aqui Seis horas de tarde Seis horas Nós mudamos O calidade O horário Três horas Na lugar E a gente fala Que três horas Na noite Cinco horas Na noite Está aqui no escuro Ah não O dia começava Seis horas E acabava Seis horas Da tarde A noite começava Seis horas Da tarde E a noite Acabava Seis horas Da noite Que é quando a noite Está indo embora Está entrando Então Jesus Ele saiu da cruz Quase seis horas Da tarde Da quarta Aí Ficou Doze horas Noite e dia Quinta Doze horas Noite e dia Sexta Doze horas Noite e dia Sábado Aí Ficou perto Aos três dias E três milhões E o filho Igual Que vai Para quase Da tempo Ah mas Tomou esse tempo Tem uma tradução Assim que diz Que era véspera Do sábado Isso chama-se Interpretação Ao pé O que é sábado Para os É um dia Descanso Para a adoração Aí Tem uma versão Não sei se é Diz assim Sábado Grande Sábado Grande O que é sábado Grande A páscoa No dia Dez De abril Você tinha Que começar A preparar Dia De onze Doze Dez Você tinha Que certificar E dia Quatorze Era pásco Então Esses Três Dias Era sábado Para os Hebreus Somente No período Da páscoa Porque esses Três Dias Você tinha Ficar Só Em estado De atração O que é O sábado É o dia Que se descansa E só Para adorar Aquele dia Que eu tinha Só para adorar Mas quando Indivíduo É o senhor Guarda o sábado Não guarda Vai para Aparentando Mas como é Que o senhor Guarda o sábado Está escrito Não é assim Que toda a lei E os profetas Se resumem Em amar a Deus Assim de tudo E amar o próximo Quem amar a Deus E o próximo Cumpriu a lei E cumpriu a lei Quando ele não sabe Toda a lei E os profetas Elas estão resumindo Em todos os momentos Primeiro amar a Deus E depois o próximo Quem conseguir amar a Deus E o próximo Cumpriu a lei E quem cumpriu a lei Quando ele não sabe Ah, então Não preciso tirar o sábado Só para me adorar Não Você tem que adorar Sábado e domingo Pegar o promulgado Sexta-feira Santa Pode dar glória Todo o dia Tem que combinar Não tem que esperar o sábado Não dar glória Não dar glória De domingo A domingo Aí como tem uma questão Que diz que era Péssimo Para o sábado Há uma aula De interpretação Que diz que Jesus Foi na sexta-feira Mas esse sábado Era a preparação Os três dias De preparação Para a páscoa Depois dos três dias De preparação Para a páscoa Aí Quatro dias Era a páscoa Era do dia Dia dez Era do onze Doze Três Era a preparação No dia Quatro Doze Era a páscoa Jesus Quando senti na terra Onze Doze Três No dia Quatro Doze Ele Resucitou Olha Mas nada Contra Uma sexta-feira Santa Da paixão Comer É o peixe Então as cotiladas Você pode até Me convidar Que não é Salmão Macalhau É muito fã É O senhor Deus Ele prometeu Aos educadores A terra Da promessa O Eteu O Ebeu O Gigacinho O Canameu O Benizeu E o Jebizeu Eles habitavam Só que Cumpriu-se Na vida Dessa sete nações O que está Esquimulado A medida Do pecado Dessas nações Se completaram Até quando O homem vive Na terra Até O dia da Muita De Deus Entendeu É o proprietário Legal Da vida Será que não era Certo Está uma Coceirinha Aqui Não vai Para Essa Deus Deputou O Lido O mundo Para Essas nações O O Senhor Ele fala Sabia Que Deus Me mata Ninguém Não tem como Me matar Ninguém Se eu Tirar A vida De um Bom Eu sou O bom Final Botoqueiro Bateu No meu carro Falei Pronto Morre E a tarde Espera Agora morrendo Estou dentro Para um Incídio Culposo Sem Intensão De matar Graças a Deus Saí Andando Só fiquei Com prejuízo Então Mesmo Sem querer Se eu Tirar A vida Eu sou Uma Vicinada A Vai A Eu Não tem como Ele matar Ninguém Porque Ele é O Proprietário Legal Da A 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 Agora, se tiver um rega terremoto, uma criança ficar com 40, ele vai nesse povo. Deus é o proprietário da Igualdade, porque se ele não permitia, essa criança não vai morrer. Uma bunda estava lá na Turquia, algumas pessoas ficaram dias e dias soltando. E não morreram. Aí Deus não tem como marcar, porque é Deus. É como se fosse um creste. Ele te dá a vida, só que a vida é Deus. Jesus é o proprietário da Igualdade. Aí os etéus, ebêus, 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 tem uma expressão muito pesada. E Deus disse a Moisés, dessas nações, destruir homens, mulheres, ebêus. Mas pastores, ebêus, 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 ebêus. Assim como foi decretado, o filho de Sodoma, o Morro, a Ricardo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Esse não merece, que a coroa da vida é pé na terra, ebêus, ebêus, ebêus. 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 Deus é justo juiz. Tirou cem nações e colocou-se em Deus, porque é a promessa, Deus não pára, não. Ebêus. Agora vem a determinação de Deus. Você não pode fazer que nem isso. Vocês não podem proceder que nem isso. Salomão fez o santuário, o templo. Existe uma diferença que da nossa civilização para aquela civilização. Hoje, a inteligência do homem só não te explicou muito. 99,9% dos homens da terra sabem que existe um Deus. E sabem que esse Deus está no Senhor. Pastor, mas a maioria não cresce. Isso é ouvido, muitos, eu já falo um pouco disso com Deus. É ouvido. Naquela época, não. Eles desconheciam. Eles não tinham. Quando Deus tratou com Moisés, Deus disse a Moisés, vai lá e diga, eu sou o Senhor, e eu vou te tirar da terra. Mas como uma honra acreditar na cabeça de Moisés, esse que está falando comigo, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, veja como é forte. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é uma discussão que Jesus tem com Isaac e Seus. sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição. Quando Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos. Se ele é um de que Abraão, Isaac e Jacó, que Abraão e Isaac e Jacó, agora não estão mortos. Ele saiu desse plano de vida. A Covid tirou os irmãos desse plano. Mas da presença de Deus, não. Aí não consegue mostrar, não. Porque foi comprado, resgatado pelo sangue do cordeiro. Foi resgatado. Ainda, a volta de Deus, trabalha. Quando o homem, ele recebe o Espírito e compreende o mistério, e ele abre a cabeça e ele passa a acreditar. Eu posso todas as coisas que ele me for para. Glória a Deus. Eu posso tudo. Aquele que saiu da terra e aquele que foi plantado na terra que não sabia, não conhecia. A exemplo dele. A reunião, Deus e Moisés. Moisés pensou consigo. Esse Deus, ele não sabe que eu fiquei 40 anos com a palavra e conheço toda a estrutura do Paulo. Ele não sabe. Ele não sabe o trabalho exército do Paulo. Se ele soubesse, eu não vou falar na baladina, pensa que é tão fácil assim. É, mas como é que é o teu nome para mim apresentar os anciões para ver se eles vão acreditar em mim. Deus disse, eu sou, sou. Pai, digam, eu sou. Até Moisés tinha dificuldade porque eles não conheciam a Deus. Por isso que Arão fez o piseu do outro. A nossa civilização é que o perante todos conhecem sabe que existe o meu. Aí, quando Deus tira aquelas ações e coloca o segredo, Deus aparece e fala para Salomão na construção do tempo. a glória de Deus se fechou a casa. Aí, tem manifestações, tem voz. O próprio Deus está falando se se humilhar. se se humilhar. Não sei se o senhor e a senhora já percebido se tem uma coisa me permita assim ser tão tão aberto, tão sincero, tão difícil. Se tem uma coisa que é gostoso é se exaltar. É contabilitar. É mostrar alguma coisa principalmente que você tem quando não tem. e se tem uma coisa que é tão amada é ter que se humilhar ou se humilhar para alguém. Se exaltar às vezes até sem querer. Se humilhar ou se humilhar para algo que a mulher precisa essa porra comigo eu não vou aceitar. Isso é inerente para a natureza ou não? Eu já vi ninguém em igreja porque chegou o evangelista e alguém falou o presbítero e falou o presbítero não era. O presbítero não era. Chegou o pastor o presbítero o João falou o Mariana o presbítero não. Eu sou pastor. Sou pastor. Temos abençoado para gerar até apóstico bispo apóstico. Demorar muito a volta de Jesus logo vai ter até anjo acando. Qual que é o credencial é da nossa madureza. Agora quando o crente tem que se humilhar para Deus ele está reconhecendo que ele não é nada. é aquela palavra de Matusalém e Matusalém casou geropios e geropias e foram todos os dias de Matusalém 969 anos. 969 anos. Dá para ser mensurado? Faz o que? Há 200 anos que o Brasil proclamou a independência. 130 e poucos anos ele começou a república. 500 anos a descoberta aqui no Brasil quanto mais que ele já ele teria que ele teria que ele era jovem a mocidade dá para mencionar 9169 anos aí na espírita em 2 abertura 38 um dia para o senhor é como mil anos para o senhor é como um dia o homem que mais viveu na porta dessa terra não viveu sequer um dia na presença do senhor o homem que viveu 900 anos do meu dia o que? o que? o que o senhor quer dizer que o senhor quer dizer que o homem não é nada cada com 30 40 anos eu sou um filho donário eu estou na lista da porque eu sou o homem não é nada aí eu logo eu indico a Deus que eu estou perante a igreja que se humilha na presença do senhor quando você sai da sua casa que vem aqui você está se humilhando quando você não você está se humilhando quando você não indica você está se humilhando você está reconhecendo que só o senhor é Deus Deus isso passou eu não vou seguir os filhos de Israel eles estão confusos os filhos de Israel tem uns que ainda acredite em Bahá tem uns que ainda tem que dizer de outro mas você tem que ensinar para eles que se se converter nos seus maus caminhos estimular e orar eu vou sarar a sua terra eu vou abençoar a grande glute isso daí para os herdeus estava no campo da matéria porque era terra humana leite mel aí Deus derramando a promessa sobre eu vou sarastro até você já derramar os seus frutos você vai ser grandemente abençoado você vai ser enriquecido mas era tudo ter mesmo você sabe o que aconteceu os hebreus com o passado tempo não seguiram a orientação que Deus deu naquele dia e do mesmo jeito que os gentios saíram da terra os hebreus também tiveram que saíram da terra por que porque Deus tirou os gentios por causa da liberdade de Jesus só que os gentios não tinham ensinamento você Deus deu solução cabia isso aí eles começaram a querer caminhar sem Deus aí saíram da terra na do nosso o abriu a terra tirou todo tudo da terra agora eu quero lhe dar uma informação preciosa na parábola do semeador de Mateus diz que a semente cai entre as pedras e os espinhos e cai na boa terra a terra hoje é o terreno aonde é plantada semente do espírito é o coração do crente e a promessa hoje não é da terra de caramba a promessa é maior a promessa é menor a promessa agora se cumpriu em nossas vidas essa profecia aqui ela se completou em nós porque a terra dos filhos de Israel foi sarada temporariamente mas eles voltaram a transmitir a terra da igreja que é o templo do espírito aonde habita o espírito hoje a igreja é preparada para a eternidade eu venho na noite desse dia com ousadia do mundo espiritual porque essa palavra alguém pode se confundir e ministrar para você a bênção da matéria pastor Henrique o senhor não precisa dessa bênção precisa de mais eu não preciso precisa de mais só que as demais coisas vão se acrescentar eu estou aqui para dizer para você que independente da circunstância distanso aquilo que Deus preparou quando ele saia a terra a terra não foi saia lá naquela época eles não conseguiram obedecer o homem não conseguiu sem Jesus sem nada poder se fazer naquela dispensação que não tinha o Jesus eles tinham que ir por conta própria bater a cabeça aí Jesus diz eu sou abdete da terra e o meu que paga o abdete como a para que estiver humilde é fruto eu limpo para que dê mais fruto Jesus é a nossa videira a nossa terra agora está sarada pelo sangue poderoso do meu reino e que vem aminado no campário essa igreja que está aqui é a igreja que há de se assentar na mesa como Abraão Isaac e Jacó ela é queim do crente em minha cabeça e reconhecer a sua identidade de cidadão do céu e não 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 eu não quero ser pesado mas nós não podemos aceitar essas coisas que estão atingindo o mundo por elatóis psicológica não estão pegando contra a medicina não 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 é isso mas eu não 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 mas e a depressão tudo bem mas no nome de Jesus peça autoridade espiritual você vai para glória interna o que significa isso você venceu você venceu o mal você venceu a morte você venceu o bem sofrido você venceu o bem do contrário você venceu as dicas você venceu você venceu é mais do que vencedor porque Jesus salvou a tua terra e quando diz que ele salvou a terra cumpre nós 8 37 38 39 que eu mando sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores e eu estou nem certo que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principais nem as contestadas nem o presente nem o convite nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura poderá te apagar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor hoje é a abertura da campanha nessa abertura eu quero profetizar para essa igreja que a terra está curada mas o que significa que agora as portas materiais que você abrir eu não sei eu estou falando alto superior eu estou falando daquele que tem a visão celestial Jesus entrou em Bet-Sarda colocou a mão no cérebro e disse tu enxerga aquele homem ele ficou alegre e ele disse eu vejo homens como árvores vejo homens como árvores só que não enxerga nada provérbio 27 versículo 7 a alma a alma pesa no palco de mel a alma com a vida dela a água doce ele não enxerga nada ele estava abrindo o homem com o mar aí Jesus colocou as mãos sobre a cabeça dele novamente e perguntou o que enxerga aí ele respondeu agora eu enxergo o teu eu também agora ele sabe não tem alguns que ainda dão uma visão só 50% 40% é aquele evangelho que só tem a proposta do mundo e da vida não é mas hoje Jesus quer que você enxerga ver o que quer enxergar perfeitamente é ser chefe de província de uma babilônia rica aí alguém fala se você não negar você vai ir na pornais vai perder pro meu povo porque eu enxergo perfeitamente a minha terra já está charada é ser chefe de todos os presidentes dos meios dessa e alguém abrir uma cova e falar que você vai eliminar o teu Deus você vai ir na cova eu direi porque pra ele é toda honra e toda glória eu me ganho porque minha terra estava charada o crente que está na terra ele ele está califado meu Deus e agora eu estou despeado eu estou despeado mas o crente que está com a terra charada ele está com a cabeça servida está casada perguntada glorífico Deus Deus refúgio fortaleza sou um povo bem presente na busca pelo que não tem ele a ilha e a terra se mude e os homens se transportam para o leito e os altos se aparentes nada só pra beija ao rio puja as correntes alegres a cidade de Deus Deus está no meio dela não será a palavra o senhor levantará o rampeito amanhã as a ravenceram os reis se do venceram levantou a sua voz e a terra se derreceu o senhor nos exerce está conosco levantai levantai de saber eu sou o senhor eu de israel olha aleluia coloque em pé a permissão do pastor da igreja olha coloque em pé aí revo o senhor e o senhor está eu vou interceder pela sua vida já estou fechando já estou ensinando quero te dizer que o senhor jesus ele o proprietário legal ele é a nossa paz foi sacrificado por ele tem sarado na nossa terra e ele tem nos dado certeza e convicção da vitória vitória você tem que colocar a cabeça no seu travesseiro eu sou crente glória lá lá vai te reunido pelo seu poder se o copique se o ataque tardia se qualquer coisa se uma vara perdida me der agora a casa me vai roubar mas o espírito vai ser aberto na mão porque assim não não escritado de Abraão Isaac Jacó ele vai continuar sendo Deus no pastor Henrique Deus no pastor Léo Deus no Deus Deus todos que estão na comunhão lavados estão até a sarau glória louvado seja Deus no nome de Jesus é a abertura que acompanha pai que o espírito colocou no coração nas tuas séries a campanha sala na noite deste dia o o espírito colocou nós que a nossa terra foi lavada e remida pelo sangue de poder e que essa igreja é a igreja da vitória porque mil cairão do teu lado dez mil a tua direita e não serão atingidos ainda que andasse preocupada com a soca da morte não beberia mal porque tu estás comigo a tua vaga é cagado de cagado essa a igreja que está machucando é a tua igreja agora eu lhe peço pai libera a porta fechada libera a porta trabata entra nesse negócio a porta da cura da benção material Senhor Deus Senhor Deus libera abençoa no nome de Jesus aqui aquela que colocou no coração para fazer uma porta dessa campanha meu Senhor posso Senhor Deus lhe 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 ou ligar no nome like Jesus tchau lhe do tchau lhe Aleluia, nós só temos que te agradecer e eu quero te agradecer aqui nesse especial ao seu filho e ao seu filho que está conosco, que opera conosco nesta noite que Deus abençoe a sua vida e tem doa por nós não ter apresentado, é que a gente está aprendendo cada dia que a gente dirige uma vez a gente aprende, a gente esquece vai entrar no seu livro mas eu vou a Deus pela sua vida, pela vida do seu filho e pela vida de cada um dos nossos aqui está, eu quero falar com os irmãos que amanhã como todos já sabem, é feriado nós temos aqui um amanhã com Deus, estamos buscando a face do Senhor aqui amanhã, das 8 até às 11 horas da manhã, coloca no seu coração o propósito, venha buscar o Senhor junto com a gente conosco pois eu sei que Deus vai continuar falando contigo e a vitória vai ser certa em nome de Jesus também estava com os tempos nessa ceia e foi distribuído um chapéuzinho um pouquinho, né então, irmão, se você sentir do coração de dar mais, amém se você também não puder trazer aquele que foi pedido amém também tá bom? mas contribua com o nome do Senhor com a assistência social para que possamos suprir as necessidades dos nossos irmãos tanto São Luís quanto da Cris eu agradeço também ao nosso pastor que gostou da gente a falar nesta noite que Deus abençoe em sua vida ele estaria tomando para o nosso pastor glória a Deus glória a Deus glória a Deus meu Senhor dá-me mais gratidão por tudo o que tu fizestes por mim por tua graça o meu coração que ele encheu de ventura sem fim de terra mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado ó faz do Senhor Mais familiar Meu cheiro De amor Faz-me mais Grato a ti Mais Grato a ti Vem gratidão Pastor Henrique mais uma vez Para atender O convite nosso E ser canal de bênçãos A minha gratidão Também a interência das irmãs Pelo trabalho que vai sendo realizado E a minha gratidão A todos os irmãos e irmãs Que têm cooperado Divulguem o trabalho Testifiquem daquilo que Deus Está falando conosco Daquilo que nós estamos Aprendendo Como crianças Que precisam Do leite racional Para crescer forte Como crentes Como servos de Deus Quero agradecer também Aqueles que estiveram conectados Conhecados conosco Através do canal Da igreja no Youtube Não percam A oportunidade De estar sempre acompanhando E recebendo Mensagens Como essa Que nós recebemos Nessa noite Que Deus abençoe a todos Que eu desejo E que o dia de amanhã Que o dia de amanhã Seja um dia de bênção e vitória Acabando de nós Em nome de Jesus Amém Quero pedir Quero pedir para o Senhor Reconhecer mais uma vez Orar Agradecer a Deus Por um ponto Por nós Estarmos Despedindo Podemos de mal Senhor nosso Deus Vai ter essa noção Queridos Que o Espírito Deus Quero agradecer Pelo louvor Que a Deus faz Nessa noite A quase Que a Deus Despede De um ponto Em paz E que o anjo Para guardar E para ir proteger O meu povo E as minhas Que a que desce É em nome De Jesus Teu filho Aquele que vive E guerreira Neste e agora Para todo o sempre Amém Glória a Deus Que diremos Pois essas coisas Se Deus É por nós Quem será Como é nós Como posso E a vitória É nossa Que a graça De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que o grande amor De Deus Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces Consolações Do Santo Espírito Seja sobre todo O povo de Deus E assim Se permaneceu Hoje e sempre E todos Dizem Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Sábado No nosso ensino 19 horas Nós teremos O pedido do oração 19h Da celebração Do Senhor Glória Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada Me consolava Mas eu Sobrevivi Como águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus Me escondeu Vem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi Eu aprendi A ganhar Perdendo Aprendi A subir Descendo Doeu Doeu Mas eu Cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa E não importa O que eu Sofri O que importa É que Eu Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que Eu Sobrevivi Eu aprendi A ganhar Perdendo Aprendi A subir Descendo Doeu Doeu Mas eu Cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo Desapareci E o poder De Deus E o poder Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que Eu Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que eu Sofri 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 Legenda Adriana Zanotto